Música Galera, acampamento GMA 2012 será inesquecível, um encontro maravilhoso com o Senhor. Esperamos você. Esteja lá, hein? Muita diversão, muito lazer e o que não pode faltar, a palavra de Deus. Você não pode perder, as vagas são limitadas. Estou convidando vocês para o acampamento de adolescente que será em junho. Vai ser uma benção, vai ter bastante coisas para vocês, adolescentes, para quem quiser vir. Se inscreva, que vai ser uma benção. Você adolescente de 13 a 17 anos, que ainda não se inscreveu para o acampamento de 2012, eu te convido agora para participar conosco desse acampamento, que vai ser uma benção, guiados para a santidade. Que você possa ser abençoado indo para lá. E nós queremos que você vai ser abençoado indo para esse lugar. Porque Deus tem algo para fazer na tua vida ali naquele lugar. E se você for para o acampamento, você jamais vai esquecer, porque você vai ter um GPS de Deus na tua vida e você será totalmente guiado por Deus para o caminho da santidade. As vagas são limitadas. Para você entrar em contato conosco e saber como ter mais informações para ir para o acampamento, eu te convido a ligar para esse número que está aqui embaixo, ok? E você vai estar pegando informações a respeito de como participar e como ir para esse evento, que vai ser uma benção na tua vida. Acampamento GMA, guiados para a santidade.